E aí galera, essa alegria! Arcanos aqui trazendo pra vocês mais um gameplay. E agora é de novo de Jeneron Has Fallen. E agora de War Dogs que vocês tinham pedido. Ai meu Deus, isso vai ser uma merda. Não sei se dá pra ganhar não. Muito difícil. Mas vamos lá. Vou fazer o básicozão. Vamos organizar os animais tudo aqui. Nossa cara. Imagina o trabalho que deu pra domesticar. E treinar essa quantidade de animais. Já parou pra pensar nisso. Tá. Deixa eu acelerar o vídeo. Acelerar o vídeo é acelerar a velocidade da batalha. Hum... Já tá chegando já. Ah... Ele já tá fazendo uma formação meio... Em diagonal a minha. Não tô entendendo direito, mas... Vou fazer o seguinte... Vem eles. Vem eles. Vem eles. Vem eles. Vem eles. Seja em frente. Vem eles. Vem eles. Vem eles. Vem eles. Vem eles. Vem vocês. Eles. Tão disponível. Vem eles. Oh, eu vou. Neighbos. Prontos para o exercício. Vem eles. Caraca, ta dificil de clicar. Ai meu deus, eles correndo são lertos. Não sei se é o terreno, não sei o que é, mas... Pô, começou. Meu maluco indo descontrolado, velho. Isso dá uma verdadeira confusão. Já parou pra pensar no cenário disso, cara? Um exército sendo atacado por um exército de cães. Ainda tem esse maluco aqui fora que ele veio. Ainda tem os soldados aqui né, os... Os que não estão com o cachorro. Vem pra cá então. Bom, estamos botando o maluco pra correr por enquanto. Pior... Será que dá pra ganhar? Bom, eles tão fugindo. Até agora ninguém meu fugiu ainda. É claro que eu botei um up neles porque... Sem isso não ia ter como, mas eu botei up na tropa adversário também só pra durar mais tempo. E aí, esses cachorros aqui nem tinham ainda ainda. Deixa eu mandar meu general pra cá. Só pra ele não ficar longe. Pra quando acabar ele morrer logo. Eu não tinha parado pra ver a animação da batalha dos cachorros ainda. Isso aqui morreu engraçado. Tá meio... Tá melhor do que do Home 1 com certeza. Meu Deus, esse cachorro é tão OP assim. Deixa eu pegar esses malucos aqui de trás. E mandar eles atacarem aquele dali. Estão fugindo por enquanto. Meu general vai atacar. Vamos acelerar um pouco. Então... Esse malucos estão parados aqui. Os cachorros eu não consigo mais controlar a medida que eles atacam. Eu só posso controlar os soldados. Cadê? Então eu vou mandar eles pra trás aqui, ó. Esse aqui é o cachorro. Ah não, são os caras mesmo. Deixa eu ver... Deixa eu incentivar a galera toda. Esse aqui é o... Isso aqui é o... Raise banner. Vou mandar o bagulho pro... O general por trás. O engraçado é que... Aqui tá negativo. Muito negativo. Mas a... Mas quem tá perdendo em geral, no consenso geral, são eles. Deixa eu mandar os malucos pra cá. Não, idiota! Ah lá, começou a cair um. Uma tropa de cachorros já fugiu. Não, não irá fugir do campo de uma guerra. Isso é um.. O... Ataca ele mesmo vai? Deixa eu ver aqui... Eu esqueci que era um Spearmer. Ai.. Deus do céu, vai lá. Não conseguiu incentivar. Aí deu energia suficiente para eles fugirem. Mas não fugiram não. Ai meu Deus do céu. Vamos jogar. O inimigo general está morto. 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 Nosos homens, evitem o campo de batalha. Vem voltar. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Nosos homens, evitem o campo de batalha. Vem voltar. Vem voltar. Um dos outros. Só que seria um exército de gladiadores todos rondando um outro. Nunca entendi muito, mas ainda assim é divertido. Quanta bandeirinha. Quanto cachorro morto. Um dos outros. Ai meu Deus. E ganhei até mano. É para a vitória. É War Dogs que eu tinha pedido no comentário do vídeo anterior. E foi isso. Se você gostou. Dá aquele like. Aquele favorito que ajuda. Se gostou mais ainda. Compartilha com os amigos que ainda não estão no canal. Para divulgar o mesmo. E é isso aí galera. Forte abraço. Fui. Fui.